Agora você vai ver o ambiente considerado o mais ousado da Casa Cor Paraná. Segundo o Wolfgang Schlegel, que é o autor aqui desse espaço, ele é o ambiente mais usado, porque aqui acontece em todos os eventos. Não é o Wolfgang que está aqui com a gente, é o Adelino que trabalha com ele. Lembra do Adelino, pessoal? Vocês conheceram? No ano passado, o Adelino participou de Casa Cor num outro espaço, não estava indo no escritório do Wolfgang. Agora, vocês trabalham juntos. Sim. Que honra, hein? Pois é, estou super feliz. É, muito legal. O Wolfgang, que é super amigo nosso, que nos deu carona três vezes. É verdade. Acho que hoje ele não veio para não levar a gente para o aeroporto. Wolfgang, vou te pegar. Mas a gente encontrou ele. A gente encontrou ele lá em São Paulo. Ele deu entrevista para a gente lá em São Paulo. E ele contou um pouco. É um ambiente, ele é um paisagista muito conhecido aqui em Curitiba. E ele falou, não, eu faço uma coisa meio em um ambiente interno. E é por isso que é surpreendente, né? É por isso que esse trabalho que a gente está vendo aqui é muito surpreendente e ousado. Ele parte de que ideia aqui? Acho que primeiro da proporção, né? Como o espaço é muito grande, muito alto, acho que é difícil de ambientar de um jeito mais convencional. Então, ele trouxe essas tamareiras para dentro do espaço, que isso cria uma proporção, cria uma dinâmica. E traz um equilíbrio para dentro do espaço. E é claro, as pedras, né? Que são umas pedrinhas bem pequenas. Pequenininhas. Tamanho do espaço. Não, a gente vai circulando enquanto o Denis vai mostrando as pedras. Vamos falar das pedras porque eu acho que todo mundo que vem aqui fala, não, isso aqui é de mentira? Isso aqui é fibra daqueles parques da Disney? Não, não é fibra. São pedras mesmo. Pedra natural. São 30 pedras que a gente contou, que eu não sabia. Mais ou menos pesam duas toneladas. Aí vieram com o caminhão Moon, que colocaram cada uma por uma. E o Wolf ficou em cima para escolher onde e qual tamanho cada um ia ficar. Ele me contou ontem, na carona que ele nos deu, que ele falou, não, elas iam sendo colocadas aqui, na posição central desse espaço. E às vezes uma tombava para um lado, outra tombava para o outro. E ele ia dando uma ajeitada, mas no fim ficou desse jeito. Você me falou que essa área aqui, tem até um piso um pouco elevado, era onde ficava uma rotativa, uma impressora, uma rotografura aqui importante da gráfica do jornal Estado do Paraná. Do Paraná, isso mesmo. Aqui funcionava a rotativa, então tem esse desnível das máquinas. Então o Wolf tirou partido disso e fez essa grande lareira, que eu acho que foi genial, porque tem um cuidado com o resgate da história do espaço também, né? Tem toda essa relação. A relação com o chão de fábrica dessa gráfica. E o lounge é um lounge Compa Gás, companhia paranaense de gás. Então ele usa aqui o gás natural para o funcionamento das lareiras. Isso mesmo. Aí ele colocou as pedras e fez essa ambientação. Inspiração do Wolf foi que país? África. O tema da Casa Cor desse ano é celebração, então a gente está celebrando a vida. E acho que nada mais bacana do que celebrar a vida com a África, que é o berço da civilização. Então ele foi buscar inspiração lá nesse raw design, nessas peças mais cruas, para compor o espaço que está sendo apresentado nessa edição. As tamareiras, que normalmente a gente tem em países no norte da África, eu acho, e em Oriente Médio. E o Mediterrâneo também, na Estranha, tem bastante. A gente tem as tamareiras. Essas são do Uruguai. Essas são uruguais? Quantos anos, hein? Será que tem? Não sei. Ah, não sei. Olha, Wolfgang, quantos será que tem esses anos? Bom, a gente... Tem que dar um anuário para que acertasse. Acertar a idade desta, dessa tamareira. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto a gente vai falando, eu vou percorrendo aqui, vocês vão assistindo um videozinho, que é um vídeo das pedras chegando aqui. Primeiro vídeo das pedras chegando aqui, para vocês verem que essas pedras pesam 500... Quantos anos? Duas toneladas em média. Cada uma? Não. Cada uma pesa duas toneladas? É, é. Não, você está brincando, deixa eu ver. Não. Vamos lá. Vamos juntos. Gente, duas toneladas, então, cada uma dessas pedras tem o vídeo que vocês estão assistindo. As maiores, as menorzinhas, uma tonelada. Mas é isso, no caminhão vinham poucas peças para não tombar, foi todo um processo. É muito artesanal, né? É um processo muito delicado, assim, porque para colocar no 3D, para fazer, é tranquilo. Mas na hora de materializar isso é muito complicado. E não é só isso, é no paisagismo também, sabe? O Wolf tem muito esse hábito de fazer morros e vegetação. E na hora que a gente coloca no computador ou no desenho, é muito tranquilo. Mas quando vai implementar, ele fica em cima para poder marcar bem. É um trabalho muito manual. Por isso que o Wolf não pôde vir hoje. Ele está acompanhando uma obra nesse momento. E hoje a gente está gravando os ambientes. Esse era o último ambiente que a gente ia gravar na casa. Porque não dava certo. Sabe por que não dava certo? Porque acontecem todos os eventos de Casa Cor. Inclusive hoje tem uma festa aqui. Uma festa da Iggy, piscinas. Tem festas todos os dias. Então, tem esse palco aqui que foi montado. O Wolf que escolheu os materiais que seriam colocados aqui. Foi. Esse aqui é um container. E aí ele revestiu com um MDF vermelho para dar um toque, assim, para chamar um pouco mais a atenção. E aqui é o palco onde funcionam todas as festas da Casa Cor. Por isso que a gente não conseguia falar com ele. Encontrava com ele, batia papo, pegava carona. Mas não conseguia entrevistar, porque aí fica cheio de gente. Com cadeiras dos dois lados, ao lado das pedras. E a festa, ó. Festa pegando fogo. Pegando fogo, né? Peraí, não fala das poltranas ainda, que eu quero que vejam um outro vídeo. A gente falava de quantos anos tem as tamareiras. E tem um vídeo das tamareiras chegando aqui. Tem um vídeo das tamareiras chegando. É esse trechinho de vídeo que vocês estão vendo. Eu quero ver esses vídeos se perderem. Se não tiver esses vídeos, aí a gente faz na mão, desenha. Não, esses vídeos das tamareiras chegando aqui no espaço do Wolfgang. Porque são enormes. Aí também vinham caminhões imensos, né? Então, esse vídeo que vocês estão vendo agora, a idade das tamareiras, o Wolfgang vai dizer para a gente depois. Quantos anos tem, mais ou menos. Essas vieram do Uruguai. Agora sim, vamos falar desses móveis de Vime. Essa aqui é uma releitura das poltronas bergés, que são inglesas. E nas nossas pesquisas, a gente entendeu que o mobiliário... Tinha muito mobiliário inglês na África por conta da colonização que os ingleses fizeram no país. Então, era uma poltrona muito comum lá. Então, o Wolfgang revisitou essa poltrona bergé, aumentou as proporções, as medidas. E fez um mobiliário inédito, com uma pegada mais clássica para o jardim. Que isso é uma coisa que eu acredito que até então não tinha. Eu acredito que é uma peça bem inédita. E ela é toda de fibra sintética. Uma espuma coque dry que ela não absorve a água. Se chover a água, passa direto. E eu acho que é uma peça bem charmosinha. Ela não parece um elefantinho? Parece, não? Um fio de elefante. Parece, né? Porque ficou assim. Ficou muito bonitinho. O que é a espuma coque dry que você falou? A espuma coque dry, ela está dentro. Meu Deus! É uma espuma com essa maciez. Ah, olha que legal. Ela não retém a água. Se chover a água, passa direto. Que interessante isso. Não apodrece imobiliário. Bom, essa fibra você falou, uma fibra sintética. Não é um vime de verdade, então. E ela é fofinha ainda. Muito bom. Então, aqui dentro tem uma espuma. Tem as poltronas, essa releitura da Berger. E tem os puffs também, que estão aqui. Aí tem esse mega tapete. Lá do restaurante, quando você entra, já encontra o tapete. É, acho que precisava de uma peça bem central, assim, para chamar a atenção. Então, por causa desse eixo aqui da entrada, aí o Wolf teve essa ideia bem bacana de resgatar essa ideia de colocar tapete na parede como um quadro mesmo. Então, essa é uma peça assinada pelo Antônio Meneghetti, um artista italiano. E aí ele pediu para tecer, acho que ela tem 4 por 6. Então, foi tecida exclusivo para o espaço. E eu acho que ela veio a calhar, que deu um toque de arte, assim. E tem muito essa referência da Inglaterra, né, no espaço. Ficou. E, bom, enquanto ele falava, claro, nós passamos o vídeo do tapete sendo desenrolado. Se não tivermos depois esses vídeos, ah, isso aí a gente corta tudo. Não, o vídeo mostrou o tapete sendo desenrolado, atrás novamente a fibra, né. É uma palha de piaçava, aquelas de fazer cobertura de quiosques, casas de praias. Então, ele teve uma ideia de revisitar, de colocar nas paredes. Eu achei incrível, porque isso dá uma textura, né. Os vasos também foram revestidos de juta. E aí, eu acho que isso cria até a própria planta, que ela tem essa... Essa textura, né. Então, isso tudo dá um toque de design mais cru, assim, para o espaço. Que é isso que a gente sempre quis desde o começo. E uma referência mais clara da África são essas estátuas que o Wolfgang escolheu. É, essas estátuas são do artista João Moro. E acho que é o berço da civilização, né. Esses guardiões, assim, com essas lanças do primitivo e tal. Lá em cima... E tem uma máscara enorme, mas acho que não... A gente vai com contraluz, não dá para ver a máscara. Você vê que espaço iluminado. Não é? Está super iluminado. Mas fica mais grandioso à noite, né. À noite cresce muito. Bom, eu gosto também durante o dia, porque as pedras recebem essa iluminação do pôr do sol. Mas de noite você tem a iluminação mais dramática que o Wolfgang fez. E tem fogo, né, aparecendo muito mais. Lá em cima a gente tem também uns pássaros. Aqui não, que material que é? É argila, é barro. São umas peças que estavam no Museu do Olho. É do Boitatá. É uma dupla de... Um casal de artistas. E eles fizeram essa revoada de passarinhos, assim, que ficou bem charmoso no espaço. Quem vem à Casa Cor Paraná consegue ver todo o espaço do Wolfgang lá de cima. Porque lá em cima tem uma passarela, foi feita pelo Luiz Bainguer. Consegue ficar olhando para cá e vendo a grandiosidade desse espaço. Que ganhou o prêmio de espaço mais ousado da Casa Cor. Ou segundo o Wolfgang, espaço mais ousado. Porque como a gente já falou, acontecem aqui todas as festas, todos os encontros, coquetéis. Tem mais uma escultura ali presa à parede. Essa escultura é de um acervo particular. É de um artista chinês que eu esqueci o nome. O nome é impronunciável. Ele mora na China. E é uma peça que foi trazida de última hora. Porque o Wolf, ele acreditava que precisava trazer um contraponto, assim, do vermelho de lá para cá. E dar um equilíbrio. E aí, usou essa estátua. Essa... Pitinhas, assim, que os... É de uma tradição. Então, é... Representa isso. Tem os movimentos, então, das fitas chinesas. Olha, a gente percorreu todo o espaço. Quantos metros quadrados tem aqui? Ai, não lembro. Nossa, mas é grande. É muito grande. A lareira, ela tem 20 metros de extensão e 8 de fogo. Então, deve ter uns 30 metros. 20 metros de... É, deve ter uns 30 metros por uns 10. É, por aí. 30 por 10, mais ou menos. 30 por 8. É o tamanho desse espaço do Wolfgang, que é um paisagista super conhecido aqui. Tem uns 7. E o pé direito... Uau! O pé direito de 7 metros. Um paisagista super conhecido que, dessa vez, fez... Se a gente ficar aqui, vai ficar contra a luz tão escuro quanto a máscara. Você conseguiu pegar, pelo menos, uma silhueta da máscara bem aqui debaixo, Denis? Essa máscara ele trouxe de onde? Não, é do João Moro também. Essas obras, elas estavam em São Paulo e foram trazidas pra cá, pro espaço. As pessoas acham que o Wolfgang é tímido. Ele não é tímido. Ele não é tímido. Ele já deu entrevista pra mim duas vezes. Não tem timidez no Wolfgang. Hoje ele não pôde vir. Porque tem. Teve essa obra. Tá acompanhando a obra. Como ele falou, é um bordado. É o cuidado de quem faz, olhando exatamente como ficou a execução. Mas aí o Adelino, que é meu super amigo, que já assistiu TV Casa Coral Vivo, veio. Você me intimidou, né? Eu falei, vem agora. Vem agora. O ano passado você deu a entrevista, ele já assistia o TV Casa Coral antes da gente vir aqui a Casa Coral Paraná. Quando a gente veio, ele falou, ei, eu assisto. Tem um rapaz que assiste. E era o Adelino. O Adelino, esse ano, trabalhando com o Wolfgang, desde que acabou a Casa Coral do ano passado, você já foi trabalhar com ele? É, já. Eu acho que, acho não, acredito que tá sendo um aprendizado maravilhoso. E o Wolfgang é uma referência, né? No estado, assim. Pra mim, eu só tenho a agradecer a essa oportunidade que é sempre incrível. Ele é bravo? Um pouco. Isso tem que ser mesmo. É isso aí. Você também, bom, você sabe o Instagram dele. É Wolfgang Schlegel. Wolfgang Schlegel. É o Face, o Instagram, o site. Todas as redes sociais é o nome completo. Pra gente continuar olhando e curtindo o trabalho dele. Eu sei que ontem ele mandou até uma foto, eu e ele, pra te deixar com filme. Eu tô morrendo de inveja, porque eu queria estar aqui. Ah, mas aqui, você tá aqui agora. Então, e o seu Instagram, Adelino? E ele não, né? E ele não, e ele não. Vamos mandar uma foto pra ele? Vou mandar. Você também tem o seu Instagram. Tenho, Adelino Marinho Neto. Mas é um pouco mais irrelevante. Não tem tanta coisa bacana, igual o chefe. Não, exatamente. A gente manda um grande beijo pro Wolfgang. Ele foi muito carinhoso com a equipe, já teve Casa Cor, de verdade. Wolfgang, você mora no nosso coração. Já morava antes. Agora então, que deu carona três vezes. E fugiu pra não levar no aeroporto. Mas é melhor ainda. Mas também foi um prazer conversar com você, Adelina. Sempre é. Você sabe disso. Eu sim. Então, a gente continua falando, aqui e virtualmente. A gente manda um grande beijo pro Prejo, pro Wolfgang. Essa foi a última entrevista que a gente fez em Casa Cor Paraná. Mas não sei em que ordem vocês vão ver isso, porque são tantos ambientes que a gente tá fazendo um quebra-cabeça pra mostrar tudo pra vocês. A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo. Qualquer dúvida, se quiser mandar o recado, tem o nosso número de WhatsApp na tela. Todos os vídeos que a gente faz, inclusive as outras entrevistas com o Wolfgang, estão no nosso canal Casa Cor, underline oficial. É só procurar por lá, ou então no casacor.com.br barra tv. Muito obrigada, Adelino. De nada. Obrigada por ter me explicado tudo. A gente continua com... Olha que sol. Não tô nem vendo. Não tô vendo. Nem parece Curitiba. Mas esses dias peguei calor, ainda bem. A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo, né? A gente continua com o TV Casa Cor ao vivo. Obrigado.